Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dara Fabrício e essa sou eu. Primeiro vídeo de 2021. Primeiramente quero desejar um feliz ano novo pra vocês. Tirei umas férias do canal, ficou aí um pouquinho sem vídeo, né? Eu viajei também, ano novo, passei o ano novo na praia com minha família. Foi muito boa a viagem, graças a Deus, consegui descansar bastante. E agora vamos começar com tudo esse ano de 2021 pra vocês. Então esse é o primeiro vídeo. Estou aqui já pronta, cabelo retocado, maquiagem ok. Quero agradecer aos meus parceiros, que é o Salão da Pathy Borges, que eu estou aqui inclusive. Então eu vou deixar o Instagram da Pathy, do Augusto, que é o meu real estate, que acabou de retocar meu cabelo, fez essas ombras aqui que eu amo. E também agora a Isadora, que fez essa make em mim. Então aqui estou prontinha pra gravar. Vou deixar o Instagram deles aqui na tela pra vocês. Sigam eles lá. Também vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês virem lá seguir e acompanharem. Que a gente está sempre aí fazendo videozinhos lá no Instagram, conteúdo diferente pra vocês, então vocês não podem perder. Antes de tudo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. Pretendo aumentar a quantidade de vídeos esse ano, então vou avisando vocês também lá no meu Instagram. Me sigam lá também, é arroba Dara Fabrício. Então o vídeo de hoje pra começar o ano com tudo. Vocês sabem que quem me acompanha já no TikTok, aqui posso falar TikTok, lá no Instagram a gente fala TikTek, né? Que é o app vizinho. Comecei a postar com mais frequência lá, então estou tentando aprender algumas dancinhas. Então esse vídeo vai ser tentando aprender algumas dancinhas do TikTok. E vou chamar o Augusto, que é o meu hair stylist, pra tentar dançar comigo, porque ele também faz todos os dias do Sagradoel a dancinha do Bom Dia. Então a gente tá aí tipo uma parceria tentando aprender as dancinhas. É nesse vídeo que vocês verão o nosso ginga, o nosso molejo, porque a gente tá aprendendo. E gente, como é difícil dançar e aprender aquelas dancinhas do TikTok, porque tipo, é muito sincronizadinho, sabe? E cada música tem a sua dancinha. Então a gente vai tentar nesse vídeo. Já vai deixando muito like pela nossa coragem e porque a gente tá tipo aprendendo, né? Deixa nos comentários também ideias de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Sempre tô olhando comentários de vocês e dando coraçãozinho, tá bom? Bora pro vídeo, vou chamar o Augusto aqui pra gente já começar a dançar. Prontinho, galera, eu posicionei a câmera aqui no tripé pra gente conseguir dançar nós dois juntos. Bom, a primeira dancinha, vou chamar o Augusto aqui, pode vir, amigo. Olá. Amigo, a gente vai dançar? Eu quero aprender, no caso, uma dança que você já fez. Tá. Que é aquela... O Benito tá quebrado, eu já tô muito. A primeira dancinha que eu quero aprender a dançar, que ele já fez lá no TikTok dele. Então vai tá aparecendo a Nutella pra vocês, é essa dancinha aqui. Nossa. É difícil, eu acho. É difícil. Eu acho. Não é não? Não, eu acho que não. É uma surda. Tá, então vamos passo a passo, pra galera de casa também conseguir aprender. Então vamos lá. Isso aí. É, deixa eu se olhar aqui. Tá. Tem que cantar ainda, né? Tá. Começa, os meninos. Faz assim. Assim? Isso. Os meninos. Tá quebrada. Tá quebrada. Tá, andam muito. Andam muito. Violentos. Eu preciso ver. É, eu preciso ver. E você vai jogar. Nossa. Choga. As parede aqui, ó. Empina a ponta. Quais, peraí. Tá, vamos de novo, que é a tua temporada. Os meninos. Os meninos. Tá quebrada. Anto muito. Nossa, esse aqui. Esse aqui. Vai. Aqui mesmo, lá. Isso. Já vai voltando pro corpo. Aham. Você tá tentando. É assim, tô nem vendo. Esse eu acho que não. Nossa, difícil. É difícil, é assim. Tá, vamos à primeira parte. Como fala? Nível... Nível hard? É, é nível hard. Vai. Os meninos. A quebrada já tá muito violento. Não, não vai, não. Você tá todinha. É duas palminhas. Isso. Eu tô nem tento. É apaixonão. Só. Só isso. Isso. É disso que elas gostam. Tem mais. É disso que elas gostam? Isso. Essa aqui. E... Bate e vai... Nossa, é muito difícil. É difícil. Gente, muito. Bom, mas eu peguei o começo. Vai. Não tá calor. Não tá calor. Vai. Não tá quebrada. Essa viradinha eu ainda não peguei. Não vai. Os meninos. É do mesmo lado que você, vai. Os meninos na quebrada, amam muito ou não? Eu corto. Eu corto o terceiro, o meu anô. Tinha ali com a mão. Assim. Vai. Galera, deixa nos comentários aí quem já sabe fazer essa dança. Que é uma das últimas aí do momento. Tá bom. Então, preciso gravar, né? Então agora vamos colocar com a música pra ver se eu aprendi certinho. Tá. Pode ser? Pode ser. Vou treinar um pouquinho aqui em off e daí eu já volto. Galera, agora eu vou colocar a música. Porque eu treinei um pouquinho aqui. Achei bem difícil essa coreografia, mas assim, nada é impossível, né? Muito rápido. E aí eu vou dançar aqui. Se eu errar um pouquinho, relevem que eu tô aprendendo. E espero que aí de casa vocês consigam também, tá bom? Então, vamos lá. Vai. Vai. Deu bom, deu bom. Alguns errinhos. Básicos, né? É, bem básicos. Mas só? Mas gostei. Deixa nos comentários aí a primeira dancinha de 0 a 10, o que vocês acharam. Tá bom. Acho que eu mereço um 10. Porque, gente, tá muito calor aqui. Gostei bastante. Bem animada. Agora eu vou ensinar ao Augusto, gente, uma dancinha que eu já postei lá no meu TikTok. Que é aquela assim... E só do bossa, you so pretty, baby. Tô real. Só que não. Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Então, é essa daqui. Ele nunca dançou essa. Vai lenta, né? É. Ele vai pegar rapidinho. Olha lá. Então, é assim. Primeira parte. É. Entrou. E só do bossa, you so pretty, baby. Como que é isso aqui? É, tipo, dá uma jogadinha assim, ó. E assim? Assim, reto. Aí faz assim com a mão, tipo, como se estivesse pegando uma volta no ar. E sobe o dedinho, assim, com a cabeça. Aí faz assim e passa a mão na cara. Passa a mão na cara. E aí começa. Tipo, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Ai, gente, eu tô falando? Já vai pegar rapidinho. Mas só um pouquinho que tem que escutar o toque dela. É. É. Passa a mão no rosto, faz isso aqui? Faz assim e passa a mão no rosto. Aí já começa. A mesma mão que você já tava aqui. Continua. Bate e volta. Acho que é assim. Aqui, aqui. É. E sabe o bossa? Que so pretty que eu queria. Aqui? Que te aprego. É. E dedinho que dá frio. To que do the cream girl girl. Porque so bem. Isso é meio dura pra dançar ainda. Mas é só isso? Sério? É a cabeça. Só a cabeça. Mais uma vez. Eu treino. Vamos treinar. Vamos treinar aí ontem. Juntos e a gente volta. Uma hora depois. E agora eu mostro. É só eu vou mostrar pra galera. Se você perdeu a minha dancinha ou não. Minha dancinha não, né? É. É do TikTok. Então vamos lá. Aê. Deu. 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 Certo. Galera, deixa nos comentários aí. Anota de 0 a 10 pro Augusto. Que eu vou estar olhando. Vocês também vão estar olhando, né? Sim, com certeza. Então comentem muito, deixem muito like. Pra gente saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. É a primeira vez que eu tô fazendo conteúdo de dancinha aqui no canal. Espero que vocês gostem. E agora, pra finalizar, vamos tentar aprender uma coreografia juntos. Sim. Pode ser? Então bora lá. Bom, galera. Pra finalizar o vídeo, então, a gente vai tentar aprender a dancinha. Que tá super em alta no TikTok agora. Que é da música MDS do Cauê. Eu já vi várias pessoas fazendo. E achei que é uma dança bem rápida. Muita. Mais rápida, que eu acho que é a sua. Que não vai se dar. Sim. Mas vamos tentar aprender, porque ela é curtinha, né? É um vídeo, eu acho, de 15 segundos. É, bem pouquinho. É bem pouquinho. Então vamos tentar aprender aqui. Ó. Me diga pra sair da bebe. Nossa. Olha aí. Aquele roll. Você quer dizer não? É o roll. Essa parte aqui que é rápida, né? Sim. Sim. Difícil, né? Mais doida. Olha lá. Nem sei o que vai acontecer. Dois mil anos depois. Ó. Hoje... O que é کرinho? Aêêêêêêêêêêê? Desculpou. Drill, que noite! Se cuidou nesse vídeo, eu vi a outra. Aí que mais doida. Depois eu consegui. Então, desse vídeo. de hoje foi esse. Espero realmente que vocês tenham gostado. Siga a gente lá no Instagram e no TikTok também que é o mesmo, né? É o mesmo user do Instagram e do TikTok, então acompanha a gente lá, porque agora a gente deu start nas dancinhas e vamos tentar postar com mais frequência e aprender várias novas danças do momento. Então deixa nos comentários também o que vocês acharam e deixa muito like também, tá bom? Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!